Gente, eu vou fazer uma torta de bacon. Botei a tábua de carne em cima de um paninho. E aí eu vou usar um pedaço de bacon, ó. Eu já tinha comprado, meu marido comprou maior, né? Eu já tinha usado mais duas vezes. Aí eu vou precisar pra torta de bacon. Bacon, né? Carne moída. A gosto, né? Tudo a gosto de vocês. Na quantidade. Vou precisar tomate, cebola. Ó, tomate, cebola, daí quem quiser botar milho. Então eu tiro a parte mais durinha do bacon, essa camada durinha aqui, e descarto. Deixo só bem a carne mesmo. A água. A gente veio dar um pause aqui. Aí agora eu vou cortar em cubinhos. Aí vocês cortam em cubinhos. E a gente vai fazer, vai fritar eles primeiro. Ó, é pouquinho bacon, não é muito. Aí, já aqueci aqui a frisdeira, começar a fritar. Quando ele começar a fritar, fica bem fritinho. Aí eu vou colocar carne moída, vou colocar cebola, tomate, picadinho. Tá? Fazer um refogado aqui com... Sem molho. Não vou botar água. Vou fazer bem grosso. Tá? E aí, depois a gente vai fazer a massa. Então aqui eu vou usar dois tomates. Tinha um pouquinho de cebola lá na geladeira, que eu fiz o almoço. Vamos colocar mais uma. A carne. Aqui eles agora não gostam de cebola. Aí que eu paco cebola. Pior que eles raspam o prato. Né? Não gosta de cebola? Vai cebola. Aqui eu boto bastante. Então eu vou picar aqui também cebola, tomate. Pra depois colocar lá uma carne com bacon. Ó, gente. Já coloquei a carne moída aqui. E aí a gente vai começar a refogar aqui com bacon. Tá? Muito bom. Aí vocês já coloquem o forno pra aquecer a uns 200 graus, tá? Que daí a gente só... Já vai fazer a massa. Terminando isso aqui, a gente faz a massa, bota e já coloca no forno. Em questão de 20, 30 minutinhos e tá pronto. Tá? Então, eu vou refogar aqui com o cortado de tomate, cebola. Né? Depois eu coloco aqui. Quem quiser botar milho, ervilha, né? Quem quiser aí, fica à vontade. Aqui tem queijo também pra botar depois. Agora eu coloquei a cebola. Eu vou deixar refogar mais um pouquinho. Vou soltar um gostinho na carne. Aí agora eu vou esperar um pouquinho pra botar o tomate. Já abri a lata de milho. Aí eu vou colocar o tomate e o milho. Daí eu só dou uma mexida e já desligo. Pra deixar o tomate mais encruadinho. Não deixar fazer molho. É esse que fica bom na porta. Coloquei o tomate aqui, ó. Mas eu não vou deixar refogar muito pra não criar molho. Tá? Tá tão cheiroso. Agora eu ponho a lata de milho. Sobrou um pouquinho? A gente comeu depois. Aí eu faço refogado assim. Tá? O sal tá do meu lado. Aí eu coloco mais um pouquinho de sal pra não ficar insonso. Tá? Aí. Mexo e vou desligar aqui o fogo. Agora eu vou fazer a massa. Agora no liquidificador eu vou botar três ovos. Um quarto de xícara de óleo. Uma xícara de leite de vaquinha. Ó. Leite. Tá. Aí eu botei uma xícara de leite, né? Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Porque o creme de leite deixa a massa cremosa. Deixa a massa bem leve, gostosa. Tá? O que mais? Pra temperar aqui, gente, eu não ponho sal. Eu ponho esse aqui, ó. Da Maggi, ó. Alho e cebola tostadinhos na massa. Aí fica uma delícia. Esse aqui. Tá? Aí eu vou bater agora isso aqui. E depois acrescentar aqui duas xícaras... Duas xícaras... Ó, meu dedinho. Tá com creme de leite. Duas xícaras de farinha de trigo. E uma colherzinha de fermento de bolo. Tá? Aqui eu botei a farinha de trigo, duas xícaras de farinha de trigo e uma colherzinha de sopa de fermento para bolo. Agora eu vou bater tudo e colocar na forma. Ó, fica assim, ó. Assim, ó. Não fica muito grossa nem muito mole. Agora eu botei a massa na forma, ó. E agora eu vou botar o ouro recheio. Tá? E eu misturo depois. Fica bem gostoso. Vai ficar bem recheado. Então eu vou fazer isso aqui. E vou botar o queijo e orégano e forno. Ó, misturei tudo com a massa. Ó. Misturei tudo. E agora eu vou botar o queijo e salpicar a orégano em cima. Ó, botei queijo até aqui e aquela parte lá. Ficou sem queijo, porque tem uma dona aqui em casa, né? Que detesta queijo, né? Aí a gente põe só até uma parte ali e aí, né? Então agora vai pro forno de 20 a 30 minutos. Gente, ficou pronta a torta. Vou meter o... Agora ele vai abrir e ela vai pegando. Hum! Eu vou ser muito bom nisso. É um bom encomeço, ó, de queijo, tá chegando aqui. Vamos ver o queijo que você faz. Olha aí. Hum! Ah, isso aqui fica bom demais. Então é isso aí, gente. Tortinha. Olha aí, ó. Prato único. Olha. Fica bem gutosa. Então é isso aí, gente. Nossa jantinha de hoje. Torta de queijo. Essa aqui é pra nossa filhota, que ela não gosta de queijo. Ela não gosta de queijo, não gosta de cebola, não gosta de nada. É, quando era criança era um rato, né? Que a bebê é roendo queijo, agora ela não quer mais. Então tá, gente. Essa é a torta de liquidificador, de bacon, tomate, tudo de bom. Se gostou, né? Sempre dá uns joinha aí pra ajudar a nós. Mete um like pra nós lá. E... Quem quiser, né? Sejam bem-vindos aí. Vamos jantar junto. Beijos. 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 Beijos.